Essa é pra tocar nos portos de galboína É pra ficar nas praias E é pra tocar no coração que é pra boa também A dancinha no verão, agora vou te mostrar Vem fazer a nova dança, o pago prega vai lançar Pra fazer é muito fácil, se ligar no movimento Todo mundo vai dançar na nova onda do bom tempo Atenção minhas pago-obrigueiras Atenção do parceiro Pago Obrega Esse é o Pago Obrega, roja fã aqui do Brasil Vem comigo Mão direita na frente, mão esquerda também Coloca o dedinho na boca, agora mexe Mexe, mexe, me adora até A filha da serpente Mexe, 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 me adora até Vamos embora, eu mais estourando o Mr. Leite Queria, mas não dê abraço, mas que especial Para o Fabio F5 E pro meu parceiro Rega Solete Um love a mais A dancinha no verão, galera vou te mostrar Vem fazer a nova dança, o pago prega vai lançar Pra fazer é muito fácil, se ligar no movimento Todo mundo vai dançando a nova onda do momento Esse é o Pago Obrega, roja fã aqui do Brasil Atenção das pago-obrigueiras Prepara pro parceiro Pago Obrega, hein Vem comigo, venha parceiro assim, ó Mão direita na frente, mão esquerda também Coloca o dedinho na boca, agora mexe Mexe, 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 me adora até Que insulido cara aí Mexe, mexe, me adora até É o Pago Obrega do povo, vai, vai Mexe, 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 me adora até Que maravilha, filha Mexe, mexe, me adora até Vamos embora ver o maestro infeliz Número para contrato É o 075-920-9841 LM Produções Caralho Mexe, me adora até Obrigado, chicos Um aplauso